Fábio 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 A mulher era briga a noite inteira E outra mulher faceira que só fuma confusão Virou rotina, essa vida de casado Quero viver longe dela Feliz David, bem acompanhado Sexta-feira já chegou, eu vou cair na gandaia Vou atrás de novo, amor, em busca de um rabo de saia Sexta-feira já chegou, eu vou cair na gandaia Vou atrás de novo, amor, em busca de um rabo de saia De novo, em busca de um rabo de saia Esquecer de uma vez, todo o mal que pra mim fez Me jogou pra gasto, minha vida me jogou no xadrez Saí de lá, com uma nova opção Esquecer essa mulher que só me trouxe em gratidão Estou feliz, minha vida arrumei Hoje ela está pagando, todo o mal que pra mim fez Hoje ela está pagando, todo o mal que pra mim fez Hoje ela está pagando, todo o mal que pra mim fez Tudo que me desejava voltou pra ela de uma vez Hoje ela está pagando, todo o mal que pra mim fez Hoje ela está pagando, todo o mal que pra mim fez Ela me derrubou, mas graças a Deus me levantei Hoje ela está pagando, todo o mal que pra mim fez Hoje ela está pagando, todo o mal que pra mim fez Costurou meu nome na boca de um sapo, quanta mandinga amavada me fez Hoje ela está pagando, todo o mal que pra mim fez Hoje ela está pagando, todo o mal que pra mim fez Eu estou melhor, porque na vida sempre recei Hoje ela está pagando, todo o mal que pra mim fez Hoje ela está pagando, todo o mal que pra mim fez Mas Fernando, mas Fernando, todo o mal que pra mim fez Tá chorando porque tá doendo, chora Todo o mal que pra mim fez Hoje ela está pagando, todo o mal que pra mim fez Hoje ela está pagando, todo o mal que pra mim fez Hoje ela está pagando, todo o mal que pra mim fez